Boa noite, irmãs e irmãs. Meu nome é Roberto Simões, do site Yo Contemporâneo, da plataforma do mesmo nome, do site yocontemporâneo.com, agora também do YouTube e do Instagram. Minha filha me colocou em todas as mídias sociais. Eu venho com um trabalho há muito tempo em podcasts. Desde 2013, 2014, mais ou menos, eu já venho gravando aulas nos principais tocadores de podcast. Mas, de 2020 para cá, eu comecei a fazer a produção de videoaulas para uma plataforma de baixo custo. A ideia dessa plataforma, talvez você já esteja nela, é distribuir conteúdo sobre yoga, meditação, portanto, também, de baixo custo. Então, de parcelas de 30, 50 pilas por mês, aí você tem acesso a muito conteúdo. Mas não é um conteúdo para te ensinar, capacitar você a ser um técnico de yoga, ou seja, alguém que vai ensinar asana, pranayama, a parte didática e pedagógica de ser professor de yoga. Não faço isso. Há pessoas muito melhores do que eu, cursos que capacitam de uma forma bem mais importante. O conteúdo aqui, na minha concepção, é uma lacuna, que é estudar o yoga não pela tua via exegética, interpretando, comentando e traduzindo textos sagrados, não é pela via terapêutica, biológica, quais áreas do cérebro, que músculos estão envolvidos em tal asana, o que é sistema nervoso simpático, parasimpático. Para isso, tem um curso. Eu tenho um livro, na verdade, chamado Neurobiologia e Filosofia da Meditação, com o colega Marcelo Arias. Mas, essa plataforma tem como grande foco utilizar essas pesquisas exegéticas e biológicas, mas para pensar o yoga inserido na sociedade. Esse curso aqui, assim como o Yoga Política e Sociedade, a História do Yoga na América Latina, são cursos que têm um viés humano do yoga. Especificamente aqui, que a gente vai pensar sobre corpo, ou corpos iógicos e corpos de iogues e ioguinhas, ele vem tratar num diálogo, num diálogo, cada audioaula desses podcasts antigos que eu tenho. Então, são seis audioaulas que nós vamos ouvir. Um corpo só no yoga é pouco, corpos iógicos, corpo juruna, é uma audioaula que eu vou falar sobre a visão do corpo dos indígenas brasileiros, como eles veem os corpos, a partir de Levi-Strauss, por exemplo. O sentido da prática corporal do yoga. E duas últimas audioaulas, a partir do pensamento do corpo sem órgãos, é um conceito de dois filósofos franceses, chamado Deleuze e Guattari. São duas leituras de dois capítulos muito importantes de livros deles. Um é como criar para si um corpo sem órgãos. O conceito de que raios é um corpo sem órgãos. E o segundo é o corpo e seus afetos, a partir da leitura de Spinoza, Deleuze e Guattari. Vocês são autores novos para vocês, não se preocupem. Eu trago eles porque eles têm uma visão monista do mundo. E a perspectiva na qual eu penso yoga vem do Hatha Yoga, que tem uma grande influência do Vedanta, do Eta, o Advaita. Mas eu faço, a partir de pensadores ocidentais, Spinoza, Deleuze e Guattari, Nietzsche, Bergson, uma leitura do yoga na contemporaneidade. A cada áudioaula vai ser acompanhada de uma videoaula. Porque eu vou gravar uma videoaula, já está gravada na verdade, conversando sobre a audioaula. Então, um corpo só no yoga é pouco, corpos iógicos, corpo juruna, outras visões de outras organizações sociais sobre corpo. Vai vir acompanhado, então, dessa videoaula que nós vamos discutir a corporeidade. Ou seja, a relação do seu corpo sendo afetado pelo mundo, formando quem você é. A relação do corpo com o mundo, formando quem você é. Ou quem nós somos, né? E nós vamos a partir de uma dialética de corpo, pensamento, corpo e existência. Eu sei que é um papo de cabeçudo, um papo meio... Mas assistam, cara. Vai fazer você, que é professor de yoga, ter uma perspectiva diferente sobre as suas aulas, sobre os corpos dos seus alunos, dos asanas, pranayamas, crias, mantras. A minha ideia, então, não é formar, como eu te falei no início, um professor para dar aulas. Mas capacitar você, sim, é o Lino, a pensar o yoga de uma outra perspectiva que você pratica. Ou praticante, entender a sua prática ritual com uma certa robustez filosófica mais importante, que se apropriar disso para a existência. Não é só teoria, né? É uma aplicação prática da práxis, da vida vivida, né? E para você simpatizante ou um acadêmico que estuda o yoga, romper você dessas visões do yoga emprestando alguns elementos seus para outras religiões e outras espiritualidades. Agora, o mais importante, né, para mim, é o pano de fundo de marco teórico. A gente chamou, ou seja, quem são os caras que vão dar base para a gente bater um papo sobre os corpos no yoga, corporeidade, pensamento e blá, blá, blá. Bom, cara, um deles é muito importante, é o Gaiarção. José Ângelo Gaiarsa e seus livros gigantescos, sobretudo coraça muscular do caráter. Ele é um psicólogo, acho que ele é médico, que vai fazer uma... Ele é um reichiano, né, de William Reich, ele faz uma leitura, então, reichiano, ele faz uma interpretação. E não é só um comentador ou um tradutor de William Reich. Ele comenta, ele se apropria de Reich para o Brasil. Textos são muito saborosos. E tem casa tudo, muito, com yoga e corpo. Dialogando com Gaiarsa e Reich, através de Gaiarsa, com os óculos de Gaiarsa, melhor dizendo, né, a gente não tem como fungir dos conceitos de biopoder, de Foucault, F-U-C-O, de Foucault, mas também de um cara novo, cara, chamado Bayu Chohan, um coreano, um filósofo coreano radicado na Alemanha, que ele vai fazer uma crítica no sentido não de acabar com o biopoder, mas vai dizer, cara, essa perspectiva de Foucault de biopoder, ou esse mundo moderno, ou pós-moderno, segundo o Bauman, enfim, líquido, né, ele vai chamar de psicopoder. Ele falou assim, já há um psicopoder em sociedades capitalistas neoliberais. Então, nós vamos fazer um diálogo bem legal. Primeiro, essas audioaulas, videoaulas comentando essas audioaulas, em acrescendo, né, elas, e o que vai estar por trás de marco teórico dessas videoaulas? Cara, Reich com as lentes de Gaiarsa, se você não conhece, precisa dar uma olhada em quem é Gaiarsa, José Ângelo Gaiarsa, e batendo um papo com eles e sociedade, biopoder de Foucault e psicopoder com o Bayu Chohan. Mas é claro, Deleusão, Guaterre, vai estar sempre ali intermediando os nossos bate-papos. Então, você que está inscrito já nesse curso, cara, meus parabéns, seja bem-vindo. Espero que eu te aumente mais, tua potência em assistir esse curso, um curso relativamente extenso, né, porque tem muita aula para você assistir, mas tenho certeza que será delicioso para você. E você que está vindo aqui, só para saber qual é que é, cara, assiste a primeira aulinha que eu vou deixar liberada para você essa audioaula, e se encorajem, cara, é um preço baixo custo para poder ampliar para mais gente, ao invés de fazer cursos mais caros, como popularmente o Yoga no Brasil faz, curso de 10, 15 pilas, são cursos que eu estou disponibilizando de forma quase simbólica, que é para popularizar uma perspectiva, romper, criar uma fissura, abrir, rachar você, para tentar entrar, não a verdade, a melhor perspectiva, mas uma outra perspectiva, uma perspectiva diferente do Yoga, dessa massificação que há nos cursos de formação para professores de Yoga. Claro, não o seu curso de formação, o seu é diferencial, você é uma pessoa diferente, mas há uma massificação na forma de pensar do Yoga. E não confunda esse meu ar mais despojado, talvez debochado, brincalhão, irônico, com falta de seriedade. Eu uso esse ar mais bonachão, mais ar de clown, que é para tentar prender você num tipo de aula chata, pentelha, que você fugiria, eu tenho certeza. Você quer uma aula prática, você quer uma técnica para aplicar amanhã, já hoje, de meditação para os seus alunos ou para si mesmo, é teoria, mas é uma teoria enraizada na praxis, na vida vivida, na vida real. Se Yoga não serve para resolver as tretas da sua vida, meu amigão, ele não está servindo para nada para você, porque parte física, corporal, de fibra muscular, meu amigo, se matriculou numa academia. Então venho dar uma perspectiva diferente sobre Yoga. E esse é mais um, dentro de uma dezena que eu tenho aqui na minha plataforma EAD de baixo custo. Meu nome é Roberto Simões, eu contemporâneo, e eu convidando você, ou dando os parabéns, para quem está adentrando a esse curso dos corpos iógicos. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado.